Música Ficar horas em frente ao computador, tablet ou celular pode trazer consequências. Conforme a tecnologia vai avançando, os problemas de visão também. Entre os distúrbios mais comuns está a miopia. Estudos que estão sendo feitos agora estão relatando que a miopia tem aumentado muito nos últimos anos. Estima-se que 40% da população brasileira seja míope, pelas dados da Sociedade Brasileira de Oftomologia. E a gente está cada vez mais acreditando que o uso de tablets, celulares, o computador, ele está fazendo com que exista esse aumento. Por quê? Porque ele estimula muito a visão de perto. Está existindo uma mudança comportamental, principalmente nas nossas crianças, que antigamente brincavam na rua, com a exposição solar, com a visão de um ambiente mais aberto. E agora desenvolve muito mais a visão de perto por causa dos tablets, dos celulares. Ele fica muitas horas com a visão de perto sendo estimulada e a visão de longe esquecida. Então causa a miopia. Por quê? Porque a miopia é a dificuldade para longe. Então assim, a criança, em algum momento que ela fica estimulando muito a visão de perto, ela pode gerar uma miopia mais cedo, porque a dificuldade na visão de longe, ela não está estimulando essa visão. Estudos da Academia Americana de Oftomologia indicam que até 2050, quase metade da população mundial, cerca de 5 bilhões de pessoas, vão ter problemas de visão. Muito aumento do uso de óxido, geralmente seja por um diagnóstico que está sendo feito com mais frequência. As pessoas estão vindo ao oftomologista, estão se preocupando mais, porque estão usando mais os olhos nas telas. Então eu acho que esse aumento não é que não tinha antes, mas que agora as pessoas estão se preocupando mais com os olhos, porque qualquer emprego que você tenha, qualquer trabalho que você tenha, é na frente de uma tela, é no computador e em casa a gente está usando também. Então as pessoas estão atentando mais para a visão. Dados nos sugerem que de 3 em cada 10 pessoas no mundo tem miopia, usa óculos para longe. E em 2050, que metade da população mundial vai usar? Então alguma coisa comportamental está acontecendo.